Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas Sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral, a partir de agora, Jequitião e Mucuri Vale do Aça e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha O show de informação, notícia atualizada e entretenimento Sim, na pegada do BG Com assinatura da pioneira TV Leste Eu e vocês somos parte desse time máximo da informação Uma excelente semana pra nós Com as bênçãos de Deus, não me abandone Segunda-feira, dia 26 do... É do 9, né, Jarão? Setembro? Nossa, o Deus tá acabando 26 do 9, 2022 É, o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Ibituruna Mostrando aí a região É, tô vendo a subidinha lá, né, Granduquesa, não é? Bairro Granduquesa É, e temos uma audiência sensacional aí No Granduquesa Obrigado, Granduquesa A região toda aí Morada do Vale 1, 2, 3 Morada do Vale Morada do Vale 2 Morada do Vale 3 Santa Rosa de Lima A região toda aí Tem também imagens da nossa câmera da TV Leste Tá instalada aqui no prédio da emissora Mostrando em destaque o bairro Vila Bretas Em perspectiva aí A rodovia 116 Chamada rodovia Santos Dumont Que a gente apelidou de Rio Bahia 32 graus de temperatura Umidade relativa do ar Entre 39 e 87% E tome água, e tome água, não pare não Vem comigo, você vai ver nessa edição Motorista morre após acidente entre carro e ônibus Na BR-381 Esse acidente foi hoje No Vale do Jequitonha Três pessoas foram presas Duas são procuradas E materiais ilícitos Foram apreendidos durante a operação policial Circuito de segurança Mostra animador de trenzinho Sendo baleado no fim de semana em GV E as notícias não param por aí Tem esporte no BG Tem entretenimento E sua participação no WhatsApp 9911-1443 Obrigado a você que nos assiste na fanpage da TV Leste No Facebook E a você que nos segue no Instagram No novo Instagram da TV Leste Arroba TVLesteOF E no meu pessoal Vem comigo que tem informação no ar